Eu faço parte de um grupo de mulheres, moradoras da colônia de pescadores de Pelotas, na beira da Lagoa dos Patos. E a ideia surgiu há 11 anos atrás, quando nós nos reunimos um grupo de mulheres, com a ideia de reciclar o que nossos maridos, pais, pescadores, descartam. Então, partindo desse princípio, a gente formou um grupo, formou uma associação, e uma foi ensinando a outra, e as técnicas foram sendo passadas para as colegas, para os parentes, e aí a gente hoje está consolidada como um grupo de artesanato. Mas você acha interessante, esse artesanato vai em cima de um item, que é a rede do pescador? Sim, a rede de pescar camarão, o pescador usa em média 5 anos. Aí ela fica muito arrebentada, muito cheia de buraco e remeto, e aí ele descarta, ele põe fora. A gente pega, lava ela muitas, muitas vezes, até deixá-la totalmente limpa. Depois disso, a gente recorta no meio dos quadradinhos, de maneira a fazer fios. É esse fio aqui... É isso aí, deixa eu mostrar aqui, fica um rolinho, que você vai abrindo e fica nesse fio aí. Fica nesse fio, é esse fio que se produz essas peças que estão aqui. Nós trabalhamos também com a escama de peixe, que é outro produto que é descartado pelo pescador. Então, aquilo que o pescador descarta é o que nós reciclamos. Vamos mostrar, então, o produto já acabado. Vamos mostrar. Aqui é o nosso carro-chefe, a bolsa Lagoa dos Patos, onde um pedaço de rede faz a alça. Isso aqui a favorece, não só na segurança, porque ela é muito firme, muito segura, como também ela traz segurança em relação ao que você tem dentro da bolsa, porque a rede não permite as coisas caírem. Legal. E aí, esse fio é tramado aqui no tear manual. Deixa eu mostrar aqui, olha só, tem atenção, hein? E aí vai tingindo, né? Sim, aí vai tingindo. Aí nós temos pulseiras, colares, outros modelos de bolsa, como essa aqui, uma bolsa social. Tudo feito com a rede de fio. Nós temos a carteira também. Em média, quanto o carro-chefe que você falou é só? Aqui na feira, essa bolsa está sendo vendida a 219. E são dois processos, o processo de chegar no fio para depois o segundo processo da confecção do produto. Lembrando também que nós temos as escamas de peixe, onde a escama é recortada, rixada, em diversos formatos. No caso aqui, redondo, trabalhada com a prata. E aí vira um brinco. Vira um brinco, ó, quadradinha, cortada totalmente à mão. Legal. E vira um brinco, vira colares, vira pulseira. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma